E o Pivomar veio morar aqui logo depois que eu me mudei pra cá com a minha família. Isso. E um tempo depois, mais tarde, quando você não tava mais trabalhando com o Pivomar, você começa a sofrer aqueles desmaios e sofre de amnésias e simplesmente tira da cabeça todo o período que você tava trabalhando pra ele. Durante esse período, que eu não me lembro, teve também o tal desaparecimento da Lara. Exatamente. Aparentemente a Lara se suicida, deixa uma carta acusando você e some durante semanas e volta sem salva contando uma história mais do que furada de um sequestro que nunca conseguiu ser provado. E não se esqueça que ela também trabalha pro Igor Pivomar, né? É aí que eu queria chegar. Há um pouco em comum em todas essas histórias, menos a morte do Padre Ambrósio. Igor Pivomar, tudo leva a ele. Olha, qualquer pessoa que tem um contato mais próximo com ele, ele sofre alguma doença estranha ou é vítima de fenômeno inexplicável. O fato mais conhecido são as amnésias do Rodrigo. Eu mesma, eu também me comportei de um jeito estranho, eu não lembro de absolutamente nada. O Zeca com essa febre esquisita. Não, mas peraí, amor. Nem você nem ele tiveram relação direta com o Pivomar. Mas tivemos com você, meu amor. Durante o tempo que você tava trabalhando pra ele. E agora eu vou completar, a Bia também tem essas febres e sofre dessas amnésias. Dias depois de ficar com esse sujeito numa sorveteria, ele tava lá tentando sei lá o quê. Mais uma vez, Pivomar. Sempre ele. Não, eu sei que ela está grávida. Eu mesmo a farejei quando quis mordê-la. Mas é o que eu lhe digo, meu senhor. Mas tu tens mesmo certeza, Armando? Como é que explicas aquela pequena barriga dela? Com todo respeito, mestre. Eu mato a cobra e mostro o pau. Eis aqui a barriga falsa que ela usava pra enganar a todos nós. Então, então ela estava mesmo grávida, só que deve ter perdido a criança. E aí fingiu que continuava grávida. É uma teoria que faz sentido. E por que ela faria isso? O que é que tu achas? Eu conheço muito bem a peça. O poderoso senhor da vingança. E certamente foi pra chantagear o Augusto e arrancar um dinheiro dele. Claro, é claro que sim. Essa Marta a cada dia me surpreendendo. É uma criatura tremendamente criativa, inteligente e má. Muito má e sem escúrpulos. Que mulher admirável. O mestre que me perdoe, mas eu já paguei um preço muito caro por causa dessa mulher. Ela se acha o máximo. E no seu lugar, eu ensinaria uma lição a ela. Dava-lhe uma quebrada de crista. Se é que o poderoso me entende. Claro que sim. Tu tens toda a razão, Armando. Escuta com muita atenção o que eu quero que tu faças. Ouço e obedeço. Tu vais fazer o seguinte. Não há uma explicação pra todos esses acontecimentos. Pelo menos não há uma explicação razoável, não é? Sabe o que parece mesmo? Que existe uma força sobrenatural por trás disso tudo. Uma força ruim, sombria. Não posso acreditar nisso, Lívia. Nem eu. Na verdade, nem eu. Mas então a gente continua na mesma. A única certeza que nós temos é a de que coisas inexplicáveis têm acontecido aos habitantes de Maramores e que o pivô-mar de uma forma ou de outra está sempre envolvido, mas a gente ainda não sabe como. Parece que nós não fomos longe demais, não é? Não quer que eu te ajude a servir, Matilde? Não, não. Obrigada, Lívia. Isso é a minha função. Eu até gostaria de acreditar numa explicação sobrenatural. Me tiraria um peso enorme das costas. Obrigada. Mas que peso? A angústia que eu tenho vivido esse tempo todo. De imaginar que eu tenho uma doença desconhecida, sem saber o que pode acontecer comigo. Se eu estivesse sendo vítima de uma força do mal, sei lá, pelo menos eu saberia que o problema não é só meu. Mas sinceramente não dá pra acreditar numa coisa dessas. Não, não dá mesmo. Mas que esses fatos todos estão relacionados, isso estão. E a gente só não está conseguindo enxergar claramente qual é a relação entre eles. Mas que o pivô-mar é a chave de tudo, disso eu tenho certeza. Desgraçado. Sobrenatural, aquele sujeito não tem nada. Ele é mau, sem caráter, sem escrúpulos. Mas é de carne e osso como a gente. Eu só espero que ele pague bem caro por tudo que está fazendo. Seja lá o que ele estiver fazendo, não é? Seja lá o que eu posso me chamar. Teja lá o que eu quero. Um, vamos lá. Vamos lá.